Oi meninas, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é o primeiro vídeo de uma série que eu quero fazer Eu ainda não sei o nome, eu pensei em maquiagem para iniciantes Mas eu achei um pouquinho grande, mas eu ainda não sei Se vai manter esse nome ou se eu vou mudar Bom, o que vai ser essa série de vídeos? Eu não sei quantos vídeos vão ser, nem com a frequência vai ser postado Vai ser conforme eu for pensando em assuntos E também se vocês tiverem, querem saber alguma coisa Ou, sei lá, querem alguma dica É só vocês deixarem aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo Bom, eu fiz um curso de maquiagem Eu não sou a maquiadora, mas eu acho que eu sei o suficiente Para poder ensinar algumas técnicas e dicas para vocês Eu sei que eu ainda tenho muito a melhorar Preciso, nossa, preciso melhorar demais ainda Só que eu sei que eu tenho algumas dicas e técnicas Que eu posso falar para vocês, eu tenho algum conhecimento Bom, estou pensando em fazer também um vídeo Eu acho que vai ser o próximo dessa série Não o próximo vídeo, mas o próximo dessa série Que é montar tipo um kit, tipo inicial Para quem está começando agora Às vezes você vê no YouTube as meninas que fazem vídeo, né? Até eu Eu não tenho tanta maquiagem assim Mas tem meninas que tem tipo muita maquiagem E vocês pensam Nossa, será que eu preciso de tudo aquilo? E não, calma Eu ainda vou fazer um kit básico assim Que é interessante você ter na sua casa Para você sobreviver e ficar bem bonita Então eu acho que essa série vai ajudar Tanto para quem está iniciando agora nesse mundo de maquiagem Tanto para quem não sabe se maquiar e quer aprender O vídeo de hoje eu pensei em fazer algo que é uma coisa que eu faço em todas as minhas maquiagens Que para mim e acho que até para algumas de vocês já sabem fazer tipo de olhos fechados Mas eu sei que muitas meninas têm dúvidas sobre isso E eu quis fazer um vídeo mais explicativo Já que é uma coisa que eu faço em todas as minhas maquiagens Então, que é sobre o côncavo Tá? Eu vou agora aproximar aqui do meu olho Para vocês, para a gente conseguir conversar melhor Então, gente O que é esse bendito côncavo? Côncavo, gente É essa partinha aqui, ó Mais funda do... Que acaba, né? Na pálpebra E já vai para perto da sobrancelha Eu não sei se tem um... Se tem... Se esse lugar tem algum nome Eu não sei Mas enfim O que você deve fazer? Você pega um pincel E você vê aonde ele afunda Então, ó Afundou aqui Você tem que ter uma noçãozinha Que é o côncavo Que nem No meu caso É bem nítido Onde é o côncavo Eu consigo ver perfeitamente Mas tem gente que tem os olhos menores Tem gente que tem os olhos mais gordinhos Tem gente que tem os olhos mais retos Que você acaba... Reto não sei se eu explicar Mas tipo assim Não tem essa definição como eu tenho aqui, sabe? Então, o interessante é você ver bem onde a sua pálpebra A pálpebra acaba, ó Porque ela sempre tem um desenhinho assim Ó, viu que a pálpebra acabou? Então a gente sabe mais ou menos... Ó, tem um ossinho aqui Então é Entre a pálpebra e esse ossinho É aqui o côncavo Entre a pálpebra tem um ossinho aqui Ó, você sente o ossinho Aí é aqui a sua pálpebra Eu, Maria Fernanda Confesso que eu comecei a assistir vídeos no YouTube Acho que em 2011 Se não me engano E eu assistia muito a Camila Coelho E a Lissa Lazar E elas sempre falavam Pra gente marcar o côncavo com o marrom Pra ser bem sério Eu não entendi Eu apenas marcava Achava que ficava bonito Então eu marcava Mas por que é interessante marcar o côncavo com o marrom? O marrom é a cor mais pálpebra Que você pode ter A sua tonalidade da sua pele Então ele que vai fazer a sua A transição da maquiagem Ficar muito bonita e muito bem esfumada Por que? Sabe quando a gente vai passar duas cores? Por exemplo, um verde claro Mais um verde escuro E a gente pega e vai esfumando Até pra uma ficar meio que Combinando com a outra Não ficar aquela marcação feia De uma cor pra outra Então é basicamente isso Pra não ficar aquela marcação Aquela marcação não Mas pra não ficar aquela coisa forte De tipo assim A tua pele em um preto Ou a tua pele em um azul O marrom serve pra suavizar A sua maquiagem Suavizar o seu olhar E até ficar muito mais bonito E claro que ajuda A mel ajuda muito pra esfumar Às vezes, gente Você pode passar o marrom E você for depois usar preto Mas fica tão bom quanto Porque você não vai passar preto No teu olho inteiro, né? Você vai passar mais no cutinho Vai trazer um pouco pra cá Mas hoje a gente não vai falar de preto A gente vai falar de marrom Agora eu vou mostrar pra vocês Alguns pincéis de côncavo Tenho esse daqui Que é de uma paletinha De uma paleta não De um kit de pincéis Que eu tinha que eu tenho Faz um tempo Ele é o clássico de marrom Eu gosto muito dele Porque ele além de depositar O marrom Eu consigo esfumar Muito bem com ele Então eu gosto muito Desse pincel A gente tem esse daqui Que ele é da Macrylan Que eu acredito que vocês Conseguem encontrar Ele é muito bom Ele é bem massinho E ele é menorzinho Por exemplo O meu olho Ele não é um olho grande E nem um olho pequeno É um olho médio Então eu super consigo Esfumar com esse Mas quem tem um olho pequeno Não vai conseguir Porque a hora que pôr O pincel Vai dar o olho Vai tipo dar a pálpebra inteira Já esse aqui Que é pequenininho Macio E também dá pra esfumar Eu acho que eu recomendo Melhor pra quem tem olho pequeno Ou pra quem tem olho grande Ou pra quem tem olho médio Esse aqui é bom Pra qualquer tipo de olho Na verdade O olho grande Eu acho que esse aqui é melhor Mas dá pra usar esse também Aí nós temos Esse aqui também é de côncavo Só que esse não esfuma Então esse aqui É mais pra você depositar a sombra Esse daqui ele não esfuma Porque ele é bem durinho Ele chama pincel lápis Se não me engano Esses dois aqui, gente Já é o de esfumar Então eles não são tão bons Pra aplicar a sombra Mas é ótimo Pra esfumar o seu côncavo Então, por exemplo Que você não tem um pincel só de côncavo Que dê tanto pra esfumar Tanto pra aplicar a sombra Você tem esses dois Você aplica com um E esfuma com o outro Então é muito legal Mas óbvio Que você não precisa ter Esses cinco pincéis Você pode ter só esse Ou só esse Só que Que é realmente interessante Você ter dois Porque um não vai Um não vai esfumar E o outro não vai aplicar Esse aqui até dá uma aplicadinha Mas não fica tão bonito Quanto esses dois Eu vou dar uma Eu vou marcar o meu côncavo Pra vocês terem uma noçãozinha Eu vou pegar esse marronzinho Mais claro aqui Eu gosto sempre de dar Uma batidinha na mão Pra tirar o excesso do marrom Dá pra ver que Não sei se vocês conseguem ver Mas ficou um pouco da sombra Aí eu venho Põe o pincel bem aqui no côncavo E vou puxando Pra cá Pra cá E vou marcando bem o côncavo Eu gosto de Puxar aqui Pra um cantinho Ó gente Acho que vocês conseguem ver Ó A diferença desse Pro esse Primeiro que Você consegue destacar A profundidade do seu olho Que é uma coisa boa E também aquilo Que eu falei pra vocês Que fica muito mais bonito Você passar esse marrom Antes de fazer a transição De todas as maquiagens De todas as cores de maquiagem Do que você Propriamente dita Colocar a maquiagem No teu olho Então a gente vem Eu gosto de começar Aplicando Esse É Marronzinho Mais claro Que eu acho que ele é Bem parecido Com a tonidade da minha pele Quer dizer Um pouquinho mais escuro Que a minha pele Que é o que eu quero E daí depois Eu vou aplicando Os mais escuros Porque eu tô com uma fase Gente de Em vez de usar preto Eu tô usando marrom escuro Em todas as minhas maquiagens É uma opção minha Gosto às vezes de aplicar Só um cantinho de preto Mas o que eu gosto maior De deixar mais em evidência É o marrom Por ser Eu ser tão branquinha Eu acho que fica mais bonito Mas aí vai da sua Vai do seu gosto Então O que eu tava falando Nem eu lembro O que eu tava falando Eu gosto de aplicar O O marronzinho mais claro Por ser mais perto Da cor da minha tonalidade Do meu olho E etc E depois Eu vou escurecendo Esse marrom Com os outros marrons Às vezes eu chego a usar esse Às vezes eu chego a usar esse Uma coisa que eu aprendi Recentemente Que eu não fazia muito bem Que é você Antes de por exemplo Assim Você ir sumando Todo momento Por exemplo Eu sempre Todas as minhas maquiagens Vocês podem ver os tutoriais Sempre começa Com essa marcação de cônca Todas Aí antes O que eu fazia Eu pegava Passava sombra Terminava a parte da pálpebra Aí depois de novo Eu ia esfumando Mas agora não O que eu gosto de fazer Que tá dando certo pra mim E que até vocês viram Notaram né Que eu melhorei as minhas maquiagens Que eu acredito Que seja por conta disso Além de você Tem que ter uma paciência maior Que antes eu não tinha Que hoje eu tenho mais né Você tem que ir esfumando Todo momento Então tipo assim Você aplicou uma cor de sombra Antes de você pôr A segunda cor de sombra Na sua pálpebra Já pega o seu marrom E já vai escurecendo Principalmente se você for usar preto Então aí você já vai passando Colocando o marrom mais escuro Mas sempre esfumando bem E também não deixando Que o marrom prevaleça E você esqueça A sua pálpebra toda Só se você quiser fazer Uma maquiagem totalmente marrom Que inclusive Eu já fiz aqui também Que é uma maquiagem super coringa Dá pra você em festa Dá pra você em balada E também dá pra você usar No dia a dia É muito legal Vou deixar linkado por aqui Mas gente Eu gosto Como eu já falei pra vocês Gosto muito de fazer Esse fundinho de marrom Vocês podem ver Gente Quando você for fazer isso Na sua maquiagem Você vai ver que vai mudar muito Que vai ficar muito mais bonito Que fica muito mais É... Coornando né Com a maquiagem Com esse fundinho Porque fica muito delicadinho Eu não sei explicar Fica muito delicadinho Testem na sua casa Se você não tem o costume De marcar o pão Que eu vou com o marrom Testem na sua casa Pra ver se você gosta E me deixa aqui nos comentários Eu quero saber se vocês gostaram Desse meu primeiro vídeo Né Sobre a maquiagem para iniciantes Dessa série que eu quero fazer Se você tiver alguma sugestão Desse tipo de vídeos Que vocês querem que eu faça Pode deixar aqui nos comentários Eu já vou fazer o kit do iniciante Né Vou mostrar pra vocês O kit do iniciantinho Então é isso meus amores Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Clique no gostei Se inscreve aqui no canal Um beijo E até o próximo vídeo